Trago hoje mais uma ideia linda para o carnaval. Vou utilizar um EVA com glitter e vou passar esse molde de estrela aí quatro vezes e vou utilizar, gente, um palitinho, esses palitinhos de unha, porque se for com caneta, marca o EVA. Vou deixar na descrição do vídeo o link do molde dessas estrelas. Esses ganchinhos aí, pra fazer brinco, também conhecido como anzol, você acha em loja de materiais para artesanato e bijuterias. Vamos utilizar fita de cetim também, quatro cores diferentes, com mais ou menos nove centímetros cada uma. Vamos colar uma do ladinho da outra. Gente, se vocês tiverem aí algum brinco velho aí que dá pra aproveitar, ótimo também. Dá super certo. E pra colocar esse ganchinho aí, gente, eu vou utilizar essa pecinha aí, que é pecinha de fazer bijuterias, né? Vamos colar aí na pontinha, com a cola quente também, deixando esse elozinho aí pra fora, pra gente encaixar o ganchinho. Agora, eu vou unir a outra estrela, pra dar acabamento. Eu gosto de ir passando a cola aos poucos. Agora, eu vou esperar secar um pouco e dar os retoques finais. Vamos ver aí as fitas, se estão todas da mesma altura. Vamos medir um brinco no outro e vamos cortar as fitas todas iguais. Eu pego o isqueiro, gente, eu vou selar aí. Vou tirando aí essas partes que tá com a colinha. E eu uso a parte do foguinho azul do isqueiro, tá, gente? Pras fitinhas também, vou selar as pontinhas da fita com o isqueiro. Agora, é só a gente colocar o anzol aí, apertar com alicate, tudo certinho. E está pronto o nosso brinquinho. O meu nome é Lily Souza, eu agradeço muito pela companhia. E vou mostrar aqui pra vocês alguns outros itens parecidos que eu fiz também. É só usar a sua criatividade. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.